Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui no meu canal e no vídeo de hoje eu vou estar trazendo para vocês mais um passo a passo, tá? Vai ser da tampa do vaso, na verdade é a redinha que eu vou ensinar para vocês da tampa do vaso desse lindíssimo jogo de banheiro. O nome desse jogo de banheiro, né, eu vou estar deixando para vocês no título deste vídeo, tá? Porque enquanto eu estou gravando para vocês aqui eu ainda não decidi, mas olha que perfeição, que coisa mais linda, que trabalho maravilhoso que fica com esse modelo que a gente trabalha usando esses leques separados por uma correntinha. Ele é muito fácil de fazer, rápido, fica maravilhoso a delicadeza dessa peça. Eu estou montando jogo de banheiro pequeno com esse tapete aqui, com esse modelo de tapete. Com certeza, quando vocês estiverem vendo a videoaula dessa redinha, que eu vou estar fazendo aqui junto com vocês, eu já vou ter soltado a videoaula do tapete da pia, tá? Então, para quem quiser fazer o tapete da pia, é muito simples. Não tem diferença nenhuma entre o tapete da pia e a tampa do vaso, a não ser que eu trabalhei dois square em vez de três, somente isso, tá? Então, não tem como eu trazer para vocês tudo repetido, sendo que já tem a videoaula do tapete da pia, que é a mesma coisa que eu fiz nesse tapete, que é a tampa do vaso, eu fiz no tapete da pia. A única coisa de diferente é só o square que eu coloquei com duas florzinhas, e lá na videoaula do tapete da pia, eu coloquei com três, tá bom? Então, eu também expliquei lá na videoaula como você faz para estar aumentando, é só fazer mais quantidades de carreiras, é muito fácil de mexer com esse tapete, ele é bem simples de fazer e fica lindíssimo. Esse bico dá todo um charme com esse trançado especial na peça. Eu ensinei um modo fácil de fazer esse bico para vocês, então, quem quiser fazer esse jogo, é só estar conferindo a videoaula do tapete da pia. Então, se você já gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no meu canal e ativa o sino das notificações. Vocês sabem que eu amo criar peças de crochê, principalmente tapetinhos, e eu sempre estou trazendo a videoaula para vocês, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem, compartilhem, deixem seu comentário positivo para estar apoiando aqui o canal. E se você gosta desse tipo de conteúdo aqui, não se esquece de estar conferindo e compartilhando, tá bom? Então, gente, eu vou iniciar o meu trabalho, né? Eu trabalhei com o barbante número 6 e a agulha número 3, certo? Devido a minha tensão de ponto. Usei esse bege e esse amarelo lindíssimo para estar dando um destaque no meu tapete. É uma combinação, gente, perfeita. Vende muito rápido essas combinações assim. Mais uma dica para vocês fazerem esse modelinho. Eu fiz ele pequeno, para quem quiser aumentar, né? Que depois eu também vou querer fazer ele maior. Mas, por enquanto, eu fiz o primeiro pequeno. Então, quem quiser aumentar, é só fazer a base maior. Fiz a base com 7 carreiras, pode fazer com 8, com 9, que já vai ficar com um tamanho maravilhoso, tá? Um tamanho acima de 60 centímetros, certo? E agora, eu vou estar começando a iniciar a aula com vocês. Lembrando que peso, medidas e o valor sugestivo de venda não ficam nesse vídeo. Fica sempre no vlog, tá? Então, não esquece de conferir o vlog também. Eu vou deixar o link do meu Instagram na descrição deste vídeo. Para quem quiser estar indo lá conferir as fotinhas, tá? Vamos estar iniciando aí a videoaula dessa lindíssima redinha. Então, pessoal, como vai ser um tapete pequeno, que eu vou vender no valor acessível... Virar aqui pra trás, vocês... Eu vou fazer uma redinha simples nele, pra não gastar muito, tá? E eu tá conseguindo economizar fio. Olha, gente, pra você que tá iniciando e não sabe como fazer sua redinha perfeita... A minha dica é você dobrar o tapete ao meio, centralizar o tapete... E a partir do meio do seu tapete que você começa a trabalhar. Então, o meu meio é mais ou menos aqui, ó. Então, é onde eu vou tá iniciando pra fazer a minha redinha, tá? Eu vou fazer a minha redinha... Não vai ser no amarelo, vai ser no beige, certo? Faço um nozinho aqui... Mas você pode fazer também na outra cor que você desejar. Deixa eu ver se aqui tá bom. Como essa tampa eu fiz ela pequena, tá? E pra dar certinho na medida lá que eu medi minha tampa, que ela é maior... Tem pessoas que tem a tampa do vaso menor, outras maior. Pra não correr o risco de ficar... É... Sem dar certo, então, eu vou prender aqui. Tá? Que ele é um tapete pequeno pra uma tampa do vaso pequena. Aí, a partir daqui, eu subo três correntinhas, que vale meu primeiro ponto alto. Só que, como aqui eu fiz um ponto baixo, eu vou subir só duas pra formar três. Agora, eu faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. Vou tá pulando. Um... Aí, aqui temos três correntes. Então, eu pulei quatro. Um ponto que tem aqui. Cinco, seis, sete, oito. Vou entrar aqui, ó. No oitavo ponto e vou fazer um ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Pulo um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Entro no oitavo ponto. Prendo com ponto alto. Então, essa redinha é bem fácil, tá, gente? Ela é uma redinha de... Bem simples. Que tem muitas videoaulas dela aqui no meu canal. Se vocês quiserem conferir também depois. Só que eu trago, principalmente, pra ajudar os iniciantes a tá fazendo. E pra não restar nenhuma dúvida. Na tampa do vaso, eu faço a mesma quantidade de carreiras que eu faço no meu tapete. Se eu fazer ele maior, a tampa do vaso vai ser maior. Se eu fazer menor, a tampa vai ser menor, tá? Eu não mudo nada. Eu não tiro. Tem pessoas que podem tirar, mas eu não tiro. Eu faço tudo igual. Então, eu não vejo necessidade, assim, de tá repetindo o mesmo processo. Sendo que a única diferença aqui é só no square. Porque o square, eu fiz com duas flores da tampa do vaso. Só isso. A única coisa que muda da tampa do vaso, fora o square, são a redinha que eu tô ensinando. Mostrando aqui pra vocês como eu faço. Eu meço no meio e faço essa redinha simples. E essa redinha simples, eu não faço ela até o final, tá? Eu faço ela do modo que ela fica mais econômica. Porque a intenção é vender um valor mais acessível, tá? Depois, no vlog, eu vou falar pra vocês o valor que eu vendo aqui na minha região. Isso varia de região pra região. Quanto que eu vendo joguinho desse, tá bom? Agora, vamos continuar fazendo assim, ó, a redinha. Até o final, um ponto alto e oito correntinhas. E pulando sete pontos, entrando no oitavo. Vamos trabalhar assim por toda essa volta. Até chegarmos aqui, que esteja assim, ó, na mesma medida ou próxima a essa que a gente pegou do início no meio, tá? Aí, eu volto com vocês pra dar continuidade nas próximas carreiras. Que é só repetição também. É muito fácil, aí você vai diminuindo. Na cada carreira, você diminui aqui uma corrente dessa. Então, se você tem oito na primeira carreira, na próxima você tem sete, na próxima seis, na próxima cinco, e assim por diante, tá? Então, eu vou dar a volta aqui toda dessa forma, igualzinha, até chegar no lado próximo a esse. E volto com vocês. Olha aqui, pessoal, eu voltei com vocês pra mostrar até onde eu consegui fazer, ó. Então, eu dobro assim no meio pra ver o tanto que eu consegui fazer próximo. E aí, vai ficando assim, ó, vai dando caimento na peça e formando o início da nossa redinha, tá? Então, aqui tem oito correntes de separação. Eu faço, geralmente, até terceira carreira, tá? Você pode fazer até a terceira, quarta carreira. Ou você pode fazer até chegar a zero ou até fazer uma carreira só de correntinha de separação, tá? Então, quando você chegar aqui, nós vamos virar o nosso trabalho. E vamos tá iniciando ele novamente na próxima carreira, que vai dar sequência. E aí, eu vou tá subindo as três correntes que valem o meu primeiro ponto alto. Aí, depois, eu seguro aqui, ó, e conto uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Agora, não vão ser mais oito, né? Lembra que eu falei pra vocês? Vai ser sete correntes de separação. Laço meu fio e agora eu vou trabalhar em cima desse ponto alto um ponto alto. Então, vai ser assim. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Em cima do ponto alto, trabalho um ponto alto. A gente só vai fazer as correntinhas, as três correntinhas pra dar a altura do ponto no início, quando a gente vira o trabalho. Olha como vai ficando, uma redinha, literalmente uma redinha. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Ponto alto sobre ponto alto. Então, são sequências, tá? Todas as outras carreiras vão ser dessa forma, você vai diminuindo uma correntinha. No meu caso, como eu falei pra vocês, eu faço até termos três correntinhas aqui de espaço. Quando a gente chegar numa carreira que tem, assim, umas três correntes de espaço, aí eu já finalizo a minha. Então, eu vou dar continuidade agora, é só fazer isso, só carreira de repetição, ó. Três, quatro, cinco, seis, sete. Na próxima vai ser seis, na próxima vai ser cinco, aí quatro e três. Aí, vai até zero, né? Mas eu faço até a terceira por aí, porque eu quero que ela fique mais econômica. Mas eu vou mostrar pra vocês, vou me mostrar pra vocês como que eu faço pra fechar, né, na hora que finaliza a redinha. Então, eu vou dar continuidade e eu vou voltar agora com vocês quando eu for finalizar a minha redinha. Voltando aqui com vocês, eu fiz até faltar aqui, ó, até chegar em quatro correntinhas, tá vendo? Olha, fica desse jeito aqui, ó. Então, a redinha, simples, fácil, rápida e econômica. E agora, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço quando eu chego no final. Tem umas redinhas que eu faço até a terceira, até a segunda, mas essa aqui eu fiz até a quarta, porque esses são modelos econômicos, que eu quero vender valor mais acessível, então, eu faço essas redinhas assim, mais simples e dá super certo. Tem duas formas de fazer, mas eu faço logo prendendo, eu faço as correntinhas pra prender. Tem pessoas que fazem as correntinhas soltas pra fazer o nozinho, eu vou mostrar pra vocês como eu faço. Aqui tá a redinha. Então, eu vou fazendo uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vou fazendo aqui uma quantidade e volto com vocês. Olha aqui, gente, eu fiz vinte e cinco correntes. Vinte e cinco correntinhas. Agora, eu vou vir aqui, ó, eu vou contar dessas correntinhas. Lembra aquelas correntinhas iniciais que a gente fez? Eu vou levantar aqui pra vocês verem. Aquelas correntinhas do início que a gente fez aqui, tá? Da altura de um ponto alto. Uma, duas, eu venho aqui na terceira e prendo com ponto baixíssimo, tá? Nem a minha dica que eu trago pra vocês é não deixar nem muito apertada as correntinhas que você vai fazer pra ligar um canto ou outro. Nem muito apertada, nem muito folgada. Tanto as correntes, assim, quando você for fazer, quanto a quantidade de correntes. Eu fiz vinte e cinco aqui pra mim. Eu terminei com quatro correntinhas de espaço, tá? Entre uma parte e outra. E aí, agora, eu vou fazer os arrematos. Vou mostrar pra vocês como que eu faço os meus arrematos. Bem simples, ó. Eu jogo e finalizo com um ponto baixíssimo, um nozinho. Ó, como é que fica a redinha. Simples, rápida, fácil de fazer. Eu gosto de fazer minha redinha assim, tá? Quando são pra modelos desse tipo, pra mim vender no valor mais acessível. Agora, se for um modelo mais elaborado, no qual a cliente vai pagar acima de trinta reais, e o modelo é maior e tudo, aí possa ser que eu mude. Mas, geralmente, a redinha mesmo, que é uma coisa simples, eu gosto de fazer dessa forma. De fazer esse modelo de redinha. E vai até a quarta carreira por aí. Então, foi uma, duas, três, quatro, cinco carreirinhas. E vai até a quarta correntinha de espaço. Faço os arremates, corto meu fio. E tá pronta a minha redinha. Olha só, como fica fácil. Ela é fácilzinha de fazer, ó. Bem simples. Não tem segredo. E fica até mais higiênica, gente. Dessa forma aqui. Eu já fiz outros videoaulas aqui no canal pra mostrar pra vocês. Fica mais higiênica dessa forma. Por quê? Porque você fazendo dessa maneira, evita, né? De pegar aqui alguma coisa e tal. Então, quanto mais detalhe tiver aqui nessa parte, vai ficar mais propícia a sujeira e tal. Enfim, assim é bem melhor, mais fácil, mais rápida, mais econômica de fazer pra você que tá fazendo. Mais fácil de colocar pra cliente, ó. Só faz colocar aqui. Você não deixa muito apertado pra ter a facilidade de ficar assim mais soltinho, né? Caso precisar ser uma tampa do vaso maior. E você pode tá deixando dessa maneira assim, ó. Sem muitos detalhes. Enfim, porque não tem pra que colocar muitos detalhes, às vezes, aqui nessa parte, né? E é assim que eu faço a minha redinha, gente. Eu encontrei aí nos comentários o que vocês acharam. Se vocês gostaram. Já deixa o seu like, compartilha. E essa foi a nossa videoaula de hoje, tá? Tô com muitas produções por aqui. E em breve eu trago pra vocês mais lindezas. Eu quero fazer o pé do vaso desse jogo. Se vocês gostaram, eu trago o pé do vaso também, tá bom? É isso. Um beijo, fica todos com Deus. E até os próximos vídeos. E até os próximos vídeos.